Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida? Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e chope gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Menzonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429, inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Vamos conversar um pouquinho, um trechinho aqui com o Fabrício. Fabrício, aqui nós estamos na rua João Pessoa, número 160, bem pertinho aqui do centro. Como é que é um trechinho rápido do que vocês prestam assistência? A gente faz assistência contábil, fiscal e da parte da folha de pagamento também a gente faz. Toda a escrituração fiscal, escrituração contábil, abertura de empresa, regularização, se a empresa tem algum problema também a gente faz também. Imposto de renda também a gente faz também. Se você quer, então, inovar a sua empresa, você está precisando inovar a sua casa, inovar a sua contabilidade. Está aqui, ó. Inovar assessoria contábil, aqui na rua João Pessoa, pertinho do centro, na rua aqui da Pelegrina. Inovar assessoria contábil, aqui na rua João Pessoa, pertinho do centro, na rua João Pessoa, pertinho do centro, na rua João Pessoa, pertinho do centro.